Agostinho, você mencionou que a Anatel está estudando algumas mudanças na questão do Wi-Fi. O que nós podemos esperar? O que é isso que você está falando? Nós estamos avaliando aumentar a potência na faixa de 5.350 MHz. Por quê? Hoje nós temos uma limitação de 200.000 watts nessa faixa, limitando o uso apenas em dó. E sendo que na faixa superior nós temos uma possibilidade de uso de até 1 watts de potência. Então o usuário, de forma transparente, ele não fica sabendo por que se mudar o canal, a cobertura dentro da casa pode diminuir quando utiliza os 5 GHz. Então nós estamos avaliando a possibilidade de deixar esse limite de potência flat, de tal forma que não tenha uma variação dentro da casa do usuário. E adicionalmente estamos avaliando a possibilidade de fazer o uso outdoor dessa faixa, desde que não interfira nos outros serviços existentes. Isso exige uma mudança de destinação da faixa na forma como ela é destinada? Não, a destinação já existe. O que precisa é uma mudança nas condições de uso da faixa.